A semana começou animada na biblioteca escolar Ruchi Kishimoto Marubayashi. Nesta segunda-feira, dia 23 de outubro, estudantes das escolas municipais visitaram o espaço e se encantaram com a programação especial preparada para comemorar a data. Logo pela manhã, as crianças acompanharam a incensão da história Alice no País das Maravilhas. A incensão musical da história O Grande Rabanete e a contação da história Menina Bonita do Laço de Fita. Também aconteceu a apresentação da Bandinha da Educação Municipal, formada por alunos da rede dirigidos pelo professor Reginaldo Galhardo. Já no período da tarde, o espetáculo Magavilha, criado e estrelado por Iris Fiorelli, a palhaça Carmela, com participação do músico Edésio Aragão, envolveu a criançada com muita alegria. Magavilha é um espetáculo com o apoio do PROAC, Programa de Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Para a Paula Berto, é importante para a infância estar imersa no gosto pela leitura. Após ser totalmente reformada pela gestão do prefeito Antian, a biblioteca escolar do município foi devolvida à população. Agora, em condições de uso, nosso compromisso com a sociedade está em fazer do local um espaço privilegiado para as atividades da educação municipal. Foi pensando nisso que esta experiência é de grande valor para o desenvolvimento da criatividade das crianças.